Jura por todo o amor do mundo Que vai lembrar de mim Não esquece aquilo tudo Que a saudade não tem fim Você bem sabe que me tem Bem na palma da tua mão Coração perdeu a rota E te amar foi perdição Guarda todo teu carinho Eu já tô indo te buscar E vê se arruma tua mala Não temos hora pra voltar E ela é tipo um passarinho Não quer gaiola, quer voar Nem correntes ou desculpas Pra nesse mundo aproveitar E o que há de melhor É te amar Amar e só E o que há de melhor É te amar Amar e só Amar e só